DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL Bom, então vamos ver. Onde será que eu vou passar minhas férias? Na polinésia alemã? É, Lardas Rulhafraus. Uma passagem de primeira classe para a polinésia alemã, por favor. São 7 mil dólares. 7 mil? Ah, eu só tenho 75 pratas. Isso só dá para mandar a sua bagagem. Oh, então... Me baixa minha mala, amigo. Aqui está a sua... Hum... Turistas. Versão brasileira Herbert Richards. Isso não é jeito de viajar. Para que lá não fica a primeira classe? Assim é que um pica-pau deveria voar. Hello! Bem-vindo ao Paraíso dos Céus. Nossa! Ah, você está viajando a negócios. Ah, ambos estão de férias. E eu sou o pica-pau. Oh! Você é uma graça! Quando pousarmos, gostaria de fazer um passeio pela minha ilha natal. Iá! Ah! Ai, ah! Enquanto estamos no ar, que tal fazermos um passeio até aquele bufezinho ali, hein? Nossa! Que vidão! Ah! Leôncio! Oh! Oh! Inga! Minha comissária de bordo preferida em todo mundo! Olha o que eu comprei para você! Pica-pau? Meu pequeno picapau! Onde está você? Eu não quero que você demore! Inga! Obrigado pelo chocolate! Mas a Inga é minha gata da primeira classe! Então sai fora! Olha só o que eu trouxe para você, querida Inga! Oh, pica-pau! Que rendeu! É! Eu acabei de buscar só para você! Isso não é bom, platão de Inga! Miserrada! Oi! Todos os passageiros vão com favor apertem os cilos e preparar para decolar! Tchauzinho, pica-pau! Você não ouviu, turista? Passageiros e suas pontonas! Ei, qual é a sua? Eu sou da primeira classe! Pergunta lá para Inga! Inga! A primeira regra da classe turística é fechar a matraca! Não sei que esteja com medo! Galinha ou peixe! Eu não tenho um dia todo! Tá bom, me serve um peixe! Essa é a classe turística! Serve você mesmo! Ai! 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 Oi, amigo! Vai comer isso? Eu vou! Mas se quiser a gente divide! Ai! Eu tenho que voltar para a primeira classe! Ai! Eu tenho que voltar para a primeira classe! Eu tenho que voltar para a primeira classe! Eu tenho que voltar para a primeira classe! Não! Eu tenho que voltar para a primeira classe! Ai! Que beleza! Uma beleza! Bom, você sabe, não é preciso estar na primeira classe para ser tratado como primeira classe. Descargou? Que nojo! Eles têm que tomar banho. Precisamos de alguma coisa para lavá-los. Fique sentado bem aqui, meu grande pão integral. Eu volto logo! Oh, pica-pão! A Eagomoça ainda comparece à cabine de voo imediatamente. Com certeza. Agora vou acabar de vez com esse pica-pão. Saída. Sala dos Comissários de Bordo. Oh, pica-pão, encontre-me na sala dos Comissários de Bordo, ya! Sala dos Comissários de Bordo? Fica bem ali, pica-pão! Ai, que peado, picoagando! Oh, oh, oh! Ah, Inga! Agora sumo só você e eu, Inga! Oh, oh, oh! Ai que mal que eu fiz! Ah oh! Jeewoo! Eu quero Kimmer! Não se preocupe, Leôncio! O nosso amor está marcado para sofrer e viver! Meu herói! Estamos juntos agora e nunca mais precisará viajar sozinho! Oh, querido Pica-Pau! Bem-vindo à Polinésia Alemã! Senti que essas férias vão ser boas! Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richels Esse soldado já passou por dias difíceis na corporação, mas nada como esse frio e essa gripe! É isso mesmo, doutor. Estou muito doente! Venha o mais rápido que puder! Um soldado do Batalhão da Antártica nunca deve abandonar seu posto de comando A não ser que ele esteja doente demais para ficar de pé... Mas isso não está nada confortável Redesp hopeless Ei... Ah, apareceu! Ah! Ah? Você não! Peguei! Mamãe, estou muito, muito, muito resfriado Pode me mandar um pouco de sua canja de galinha caseira Ah, é preciso? Está bem Por favor, por favorzinho, por favor Com um monte de beijinho e abracinhos para minha mãezinha querida Do seu filhão. Câmbio de ligo, mãe Sim, senhor. A canja de galinha da mamãe fará com que seu filho, soldadinho, fique bom e pronto para o trabalho antes que eu possa... Hum, esse foi rápido É, eu amo a minha mãe Ah, tem cheiro de... Pinguim! Me deixe sair daqui! A porta! Vamos! Isso vai te ensinar a não dar uma de canja da mamãe! Ah, tchê! Ai, eu preciso ir pra cá Ei, esse pinguim me deixou tão zangado que a febre está subindo Oh, não! Eu tenho que baixar essa febre, rápido! Se voltar aqui vai ficar de quarentena na prisão, seu pinguimzinho contagioso! Hum... Acho que isso pede uma pequena estratégia militar Vou tirar esse pinguim do caminho e cuidar da minha febre ao mesmo tempo Um truquezinho que aprendi no treinamento de sobrevivência Uh oh! Uh oh! Uh oh! Agora é hora da Operação Ultra Secreta Atchuuu! Eu devo ser alérgico a pinguins, preciso dormir, preciso de cuidar dos médicos e quero a minha mãe! Agora eu quero ver se aquele ladrãozinho de smoking consegue roubar isso sem me acordar É a minha inteligência militar Doutor! Ainda bem que chegou! Diga-me o que eu tenho! Eu sabia! Sabia que ia sumir! Ok, vou encarar como um salgado Diga-me, doutor! Essas correias são mesmo necessárias! Tudo bem! Vá em frente! Serei corajoso! Ah! Eu não posso olhar! Uh! O quê? Alto lá, soldado! Eu não me permitirei que confisque essa garrafa de água quente! Não importa se estou doente ou não! Atchuuu! Te peguei! Hehehehe! Opa! Me põe no chão, Rogoz! Desculpe, Major! Quer dizer? Major! Sim, senhor! Atchuuu! Estão telefonando para você durante duas horas, Rogoz! Você deveria estar de vigia! Eu estava, senhor, mas fiquei tão doente e depois tive febre e comecei a ter urticárias! E depois aquele pinguim tentou roubar a minha garrafa de água quente! E então eu... Eu... Atchuuu! Rogoz! Você está delirando de febre! Alucinações! Pinguins ladrões de garrafas de água quente, eu ordeno que volte para a cama! Versão Brasileira, Herbert Richard! Quem está batendo toque-toque na minha porta? Será talvez um dos meus convidados para a festa que chegou mais cedo? Estranho... Por que será que não estou vendo ninguém aqui? Eu me mudei para a mais remota e gelada região da Antártica Para que pudesse dar festas tão barulhentas quanto quisesse sem incomodar ninguém E mesmo assim os meus convidados ainda não chegaram para a festa do ano! Eu gostaria de saber quem, entre todos que eu conheço, poderia estar no meu grande e confortável colchão de água! Ah, esse seu smoking pequenino é interessante, meu amigo! Você é o meu caríssimo banqueteiro! Por favor, vá à cozinha e comece a mexer nesse seu rabinho e trate de preparar a festa do ano! Eu encomendei essa escultura em gelo de elegante anfitrião que sou! Por favor, decore-a com flores e coisinhas! Faça com que fique bonita, colorida e que fique moderna, meu extremamente impetite banqueteiro! Ei! O que o meu banqueteiro dorminhoco está fazendo agora? Ei! O que o meu banqueteiro dorminhoco está fazendo agora? O seu comportamento ultrajou o meu senso de justiça! Eu só vou lhe dar mais uma chance, meu pequeno encrenqueiro! Agora ao trabalho, limpe toda essa água salgada! Gostei da extravagância inesperada e transcontinental de servir bala puxa-puxa na festa do ano! Se aquele rapaz acha que vai receber gorjeta, está redondamente enganado! Posso lhe perguntar uma coisa? Você é banqueteiro há muito tempo? Hã? Ahá! Então você é novo na função? Isso explica! Hã? Você não é novo na função e não é... Oh! Espera um minuto! Um pensamento acaba de passar pela minha cabeça! Você deve ser um dos meus especialíssimos convidados para a festa! É o primeiro-ministro canadense? Hã? Você é a princesa Beatrix dos Países Baixos? Hã? Espera! Não pode ser! Você é o meu desaparecido primo, Sert! O meu querido e tão saudoso primo desaparecido ainda criança! Oh! Agora eu reconheço nesses lindos olhinhos, Sert! Oh! Há quanto tempo não nos vemos! Oh, Sert! Você precisa me ajudar! O banqueteiro não apareceu! Nós dois sozinhos precisamos preparar a festa do ano! Você vai me ajudar a encher essas bolas, tá bem? Elas devem ficar assim! Agora você! O que foi meu querido, adorado e tão esperado primo desaparecido? Talvez seja algum tipo de bloqueio igual aos problemas que você tem dentro dessa sua cabeça, primo Sert! Ah, lembra como você dançava discoteca no tempo que éramos crianças, hã? Bom, esta noite você não fará nada e será o meu disc jockey, está bem? Ah, ouça esses limpos agudos e o bumbum dos baixos, hã? Você não é um coiteteiro! Você não é o meu primo Sert! Você é um... Você é um... Penetra! Eu vou banheiro para bem longe da festa do ano! Os convidados com certeza já devem estar chegando! Ah, eu vou ficar atento! Essa foi a última gota que quebrou as minhas costas em milhões de pedaços! Oh oh! Espera até eu botar as minhas garras em você, seu infeliz! Meus convidados! Bem-vindos à festa do... Hã? Você é... o Sr. Urso! Recebemos uma queixa de uma festa barulhenta aqui! Mas que negócio é esse? A festa nem começou! Vamos, amigo! Vamos! Isso é um traje, se você quer saber! Eu o entregarei ao Primeiro Ministro! A Princesa da Caledônia! Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que têm cães que atacam sua espécie! VERSÃO BRASILEIRA VERSÃO BRASILEIRA Bom, pelo que eu vejo, o almoço está servido! Tire as mãos daí! Eu estou fazendo um curso por correspondência de cultura oriental! Japonês, chinês, coreano, todos esses rolinhos primavera! E não serei interrompida pelo seu... Quem poderá ser? Ai! Que bom! É o meu curso de Karatê por correspondência! Diz que vou precisar de um parceiro pra treinar! E será você! E pode que ser! Pica-pau! Eu lhe ofereço um ano de aluguel de graça pra treinar comigo pra prova final! Você falou um ano de aluguel de graça? Deve fazer tudo que eu mandar, Mini-san! Porque a obediência é a ordem do pica-pau! Para se aprender o ritmo correto no Karatê, você precisa fazer uns tekamakis no ritmo da música oriental! Use a força do pulso para jogar o tekamaki por cima do seu ombro para este prato aqui! Não pode olhar, hein? Como me saí, mestre? Ótimo! Uma maravilha! Você mereceu seu sudorão sushi! Mas eu acho que está na hora de trabalharmos o seu equilíbrio! Você deve levantar a perna esquerda mais alto! Depois, levantar a sua asa direita como uma garça! Isso! Muito bom! Oh, cuidado aí, ó! Asa esquerda! Levanta o braço direito! Vai! Olha, filha! Tem que se concentrar! Olha, filha! Eu vou precisar de uma TV a capa! Usar o chão pra deter a sua queda foi uma decisão de mestre, Mini-san! Então, quando vamos dar chutes e xingar palavrão? Primeiro, tem que aprender a se concentrar! Olá! Trouxe! Olá! Olá! Está vendo? Ignore os ruídos! Concentre esse mini-san! Concentre! Sinestro! É bom! Fica mal! Isso é ridículo! Não estou vendo nada disso no manual de treinamento! Você tem que me treinar, como diz aqui! Um nada de aluguel de graça! Ah! Ataque da cobra silenciosa! Muito bem! Você se esconde em casa e quando eu entrar, você tenta me atacar de surpresa! Agora estamos treinando, pica-pau! Eu sou uma cobra! Ui, amigo! Por acaso esse queijo aí é do Leôncio? Não! Diz aqui que é para o pica-pau! Tenha um bom dia! Ah! Eu adoro! Um queijo bem fedoreto! É! Você pode até se esconder, mas não vai conseguir fugir! Fugir, Mini! Hum! Estou ensinando direitinho para ela! Ela pode estar em qualquer lugar! Pode até fugir, mas não conseguirá se esconder! Estou vendo que seu treinamento está indo muito bem, senhora Mini! Estou aqui para testá-la! Se eu não passar, nada de aluguel de graça, pica-pau! Amigo, eu preciso da sua ajuda! Eu te dou toda a minha coleção de filmes de Kung Fu em Betamax se você lutar com ela no meu lugar! Não posso, pica-pau-san! O teste começa agora! Bom, então só tem um jeito de fazer isso! E no olho! Xabarabala! Ah, você não tem coragem! Vai fugir como eu fugi do bico das minhas irmãs! Essa sua juba vermelha é minha, infiel! Ah! Ciclone da Morte! A mais! Ah! 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 Eu devo dizer que você é um excelente parceiro de treinamento, pica-pau-san! É, foi só um lance de passa-cera e tira-cera. Entendeu o que eu disse? Na verdade, não. Uhul! Mini, olha só, você passou no teste de Karateu, que significa um ano de aluguel grátis pra mim! Eu devia ter tido aula de francês! Versão Brasileira, Herbert Richelos Interrompemos a serenata do sono para um boletim especial. O satélite ronso desativado não caiu no oceano como previsto. Ele entrou na atmosfera da Terra, mas os cientistas não fazem ideia de onde ele cairá. Mas o que foi isso? Quem jogou esse monte de lixo no meu quintal? Ei, a fábrica de reciclagem deve pagar uma boa graninha. Dezoito, dezenove e vinte dólares! Nada mal pra um trabalho que foi moleza! Acredita-se que o satélite russo desativado tenha caído em algum lugar desta cidade. E oferece-se cinco milhões de rúculos de recompensa por sua devolução. Cinco milhões de rúculos! Por que que não disseram antes? Eu tenho que recuperar esse satélite em dobro! Ui! Fechado! Não é possível! Eu tenho que recuperar o meu satélite! Cão de guarda em serviço. É, então vai ter um pica-pau em reconhecimento. Ah, vai trabalhar, ó, seu vira-lata preguiçoso! Ui! Eca! Dorme, cãozinho, tão bonitinho! Se não dormir, eu tô ferradinho! Ui! Hum! 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 Ah! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Agora, calei o meu satélite! Ah! 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 Agora, se não vejamos, onde eu esconderia um satélite de 5 milhões de rublos? Não dá pra ver nada com esse lixo todo! Não tá ali! Nem ali! Muito menos ali! E aqui? Opa! Não dá pra ver nada com esse lixo! Não dá pra ver nada com esse lixo! Ei! Eu sei que eu vou conseguir localizar o meu satélite do alto da pilha de privados! Não está na sessão de pneus? Nem na... Ei! Que isso aí, ó! Eu tô aqui só pra recuperar uma coisa! Aqui, ó! São uns 20 dólares que o seu dono me deu por ele! Agora estamos quites, tá bom? Não dá pra ver nada com esse lixo! É, né? Ah! 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 Isso aqui pode virar um carro. Em cara de um milhão de dólares? Não, deve dar uns cinco milhões de rubros. Só tem um jeito de sair. Tá bom, então eu tenho outro jeito pra sair. Ah! 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 Uh! Uh! De cima! Ah! Uh! Opa! Ah! Ok, você venceu. Pode me trancar a chave e me cozinhar pro seu almoço. Faça qualquer coisa. Mas não me ponha em um espaço pequeno confinado. Vou explicar. Eu só quero que você não me ponha ali, por exemplo. Por favor! Muito obrigado! Você acabou de resolver meu problema! Você encontrará um satélite. Nós agradecemos você. Certamente merece receber recompensa. É, não me diga. Cinco milhões de rubros, não é? Exato! Você quer em rubros russos ou em dólares americanos? Quero em verdinhas, na mão do papai. Considerando a atual taxa de câmbio, são exatamente 12 dólares. Ah, mas o quê que é isso? Oh, e dois centavos. A taxa subiu esta manhã. Bem-vindo, senhoras e senhores, à corrida profissional de Motocross. E hoje é dia dos desafiantes. Quem quiser competir contra os profissionais, é bem-vindo para acelerar seus motores e tentar a sorte. Sorte não tem nada a ver com isso. Esse pica-pau aqui tem alto índice de octainagem. É hora de aquecer os motorinhos! Maravilha! Distribuição universal. Pelas minhas válvulas, você é o tipo de homem que eu estava procurando. Versão Brasileira Herta e Riches. Ah, seu guarda, mas que papo careto! É perfeito! Eu gostei do seu jeito! Você é o cara! Eu o quê? Senhor pica-pau, gostaria de ganhar um milhão de dólares? Um milhão? Onde é que eu assino? As motocicletas modernas têm o orgulho de receber o seu novo representante. E você terá que pilotar aquela ali na grande corrida de hoje. Aí, Nanico, nunca mais teremos que trapazear. Não depois que o meu novo protegido da motocross papar aquele contrato de um milhão de dólares. E quem é o seu novo protegido, chefe? Bom, é você, o lesado. Mas primeiro temos que nos livrar daquele pica-pau. Nossa! Uhul! Maravilha! Olá, opanaca! Quero dizer, parceiro. Eu sou o Ansel Urubu, fotógrafo dos astros das motos modernas. E eu sou o pica-pau, futuro milionário e dono dessa moto super legal. Ótimo, ótimo. Bom, eu estou aqui para fotografá-lo. Isto é, tirar umas fotos suas para os registros motos modernas. Agora, incline sua cabeça para trás. Quero que fique, eu quero dizer, eu quero ver o queixo. Ah, sim, é? Ah, está perfeito. Agora, cuidado com o passarinho. Ih, moitinha da sorte. O que foi isso? Deve ter sido alguns de seus adoráveis fãs loucos por motos. Vamos procurar outra luz. Essa babou. Eu acho que arranjei uma hérnia. Ô, senhor pica-pau. Nós já estamos prontos para tirar as fotos. Ai, tem certeza de que é mesmo o fotógrafo das estrelas? Ah, mas é claro, eu já fotografei todas. Ursa menor, ursa maior. É claro que já ouviu falar. É, eu acho que sim, é. Agora, pilote até o alto daquela colina e nós te mataremos. Quero dizer, é, nós te imortalizaremos. É, e uma foto é para sempre. Diferente dos pica-paus que já eram, não é? Ih, rapaz! Aí não! Socorro, Nanico! Socorro, Nanico! Socorro! Eu tenho que dar um jeito naquele flash. Ei, não tinha filme na máquina. Afinal, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu devo ter esquecido de colocar o filme. Estaremos com tudo pronto rápido. Essa é a última foto. Se não me fotografar dessa vez, eu volto para a corrida. Ah, dessa vez eu vou te pegar. Tá bom? Filme, ó. Tira agora! Esse cimento de secagem rápida foi coisa de gênio, Nanico. Agora vamos nos livrar dessa cabeça dura pra sempre. Puxa vida, nossa mãe, mas ele é muito pesado para o pica-pau, chefe. Agora joga ele morro abaixo e se torne o garoto do pôster da motos moderna. Então achou que podia se livrar de mim e ficar com o meu milhão, não é? Ah, não, não. Não é nada do que está pensando, não. Foi tudo um grande bom entendido, ué. A corrida já vai começar. Os pilotos devem se apresentar na linha de partida. Até mais, otário. Mais o que é esse? Um participante atrasado? Sai da frente! Puxa que corrida, os profissionais estão fora e ficamos apenas com dois competidores. Olha só, mas que belo que dá. Você não se importa se eu pegar emprestado, né? Opa! Adeus, otário! Ai! Opa! Opa, mais duas voltas e meia e uma dinada pra frente. Eu estou de volta ao primeiro lugar! Oh, mas que recuperação espetacular, a do pica-pau! Então ele quer ser o porta-voz, não é? Bom, eu vou acabar com essa conversa fiada. Eu acho que você vai adorar se divertir em altas rotações. Ah, isso poderia causar muitas dores e sérias fraturas. Vamos dar pra ele a parte do explosivo. É! E depois pegaremos o que nos pertence, não é mesmo, chefe? Um contrato de um milhão de pratas. Ah, vão atirar em mim, não é? Ei, eu acho que finalmente se transformaram nos garotos do pôster. E o pica-pau será o pássaro representante das motos. É o grande vencedor!